Fala pessoal, vou dar um pau aqui no meu irmão agora, ele tá me tirando aqui faz tempo já e agora ele vai apanhar pra valer, mano. Toma, Poutergamer, toma, toma! Ai caramba, não, não, ai caramba, ai caramba! Ai caramba, não, 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 não! Ah, perdi, que droga, velho, mano! Que raiva, mano. Não, não, agora não, não. Melhor de três, melhor de três. Vem cá, vem. Vem cá. Vai com a mó vozinha. O meu tá com o texto de coração, isso aí. Ah, nossa, velho. Não, tá me trolando, tá me trolando. Ó, vou pegar um cactu lá. Vamos pegar um cactu lá pra dar anil. Vamos lá, vamos lá. Você não tá me seguindo, né? Pior que tá me seguindo. Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus, ele tá chegando, cara, vai, tá chegando. Vai, 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 chega aí. Vem, 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 vem. Ah, vai subir, vai subir. Ah, quer alguma coisa, não é? Ah, agora você vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer. Vai morrer, vai morrer, vai morrer. Ah, nossa, velho. Morreu. Aê, morreu. Essa estratégia aí de sufocar foi da hora, velho. Eu queria tentar fazer isso. Eu consegui, tava conseguindo. Tava me sufocando, mano. Eu queria que você fosse lá aquele negócio lá porque eu soltava os bloquinhos, foi o de você. Ah, esperto. Tinha, toma isso aqui, toma isso aqui, toma isso aqui, ó, toma isso aqui, fica esperto. Como é que o gato tem rápido, não? Faz o quê? Fica, tipo assim, não, tá bom. Eu queria ver como é que ele lá embaixo é branco, imagina. Vai, 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 vai. Toma, 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 não. Ai, o pedaço tem que tá aqui, não tem ele. Ah, por quê? Ai, toma, toma, ai, caramba, ai, caramba, ai, caramba, ai, caramba, gato, ai, caramba. Ah, caramba, corre. E eu soltava. Não, não, ai, caramba, não, 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 não. Toma, 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 toma. Melhor de três, velho, melhor de três, velho, melhor de três. Ah, morri de novo, vai, dois a um. É, vamos tentar fazer um empate agora aqui. Mano, meu irmão tá mentindo faz tempo aí pra gente fazer um PVP aí, só que agora tá sendo a mão mesmo aqui. Nós queremos fazer um melhor aí com mais armas. Ah, tô daí, vai perder, vai perder, vai perder, vai perder, vai perder. E... Esse aqui é só pra teste, eu só vou mostrar como é que vai ser. Olha o Mega Plane e o Shindu também entrando no serve. É, vamos, vai morrer, caramba, vai morrer, caramba, vai morrer. Ah, vai morrer, vai morrer, vai morrer. Ah, vai morrer, vai morrer, vai morrer. Vem cá, tá comendo, tá comendo, tá comendo, tá comendo. Aê, morreu, caramba, aê. Bom, temos um empate técnico aí. Nós vamos fazer esse desempate aí da próxima vez. Vai ser no próximo vídeo, porque agora já tá reclamando aqui no meu ouvido. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam aí no canal se vocês gostaram. Dê aquele like. É, o Ponteiro, o Gamer e o Mega Player vão estar fazendo vídeo comigo agora. Vão estar fazendo construções, o Mega Player tem o canal dele, vai estar aí na descrição. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Falou e até mais! Tchau, 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 tchau.